Salve rapaziada, Link era na área trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um pro nosso canal nesse domingão maravilwonderful Cara, hoje a gente teve aí a mudança, então a partir de hoje até na quarta-feira, se eu não me engano, quarta não, terça-feira a gente vai ficar aqui com os meio-campistas em pacotes Então entram agora, logo aqui abaixo da minha cabeça, a gente vai até olhar pro futebol já, já os stats e tudo mais De Bruyne, Modric e Bellingham e saem de packs os atacantes Então agora, só estão em packs esses três meio-campistas mais o Zay com o Tote E aí os atacantes vão voltar em pacote só lá na quinta-feira, que é quando sai todo o time Faça o DME de login diário, a gente teve a renovação hoje por mais uma vez E aqui pelo Fitbin hoje, a gente teve a renovação do 10 atacantes 83 ou mais 10 não, 3 atacantes 83 ou mais Pra você que decidir fazer esses DMEs hoje Não vale a pena mais abrir hoje Esse DME é repetível a cada 24 horas Então pra você que animar a fazer esse DME, vai abrir hoje? Não, por quê? Porque os atacantes Tote não estão mais em pacotes Pra você que animar a fazer, faz, mas segura pra abrir quinta-feira Hoje não compensa Vamos dar uma olhadinha nas cartas então Modric, 2 milhões e 100 O cara corre, chuta, passe o drible muito bom Defesa o físico também muito bom É um cara bem interessante pra jogar de segundo volante 4x4, média, média, magro Primeiro volante nem pensar, tá rapaziada? Primeiro volante tem que ser um cara que fica na defesa Mas a defesa dele é boa, a agilidade dele também é muito boa Ele não joga de primeiro, mas pela dedicação que é média, média Mas cara aqui de sombra, excelente Se quiser jogar de meio, joga também Um jogador, mas muito bom Saindo aí 2 milhões e 100 Temos aqui também o De Bruyne Saindo quase 4 milhões Velocidade boa, chute e passe muito bom Dribble também muito bom Ele tem menos defesa do que o Modric, né? De características, ele tem chute e trivela Olha o tanto de características Tem cruzamento da espada, liderança Falecidade de se machucar 4x, cinti perna ruim Alta alta, esse que é um segundo volantão bom pra caramba Porque é alta alta, né? Tem uma dedicação melhor do que a do Modric Velocidade boa, parte, finalização muito boa O passe muito bom Agilidade boa Defensivamente é bom tirando a cabeçada e o carrinho E o físico dele é bom também Esse aqui de sombra também é um bom segundo volante E a gente tem o Bellinger Que pra mim é melhor do que os dois Independente de ter menos overall Inclusive pensei que até fosse mais caro Mas não é Mas pra mim ele é melhor Porque ele entra mais na meta, na minha opinião Em relação a tamanho Em relação a body type Pra um cara que joga no meio de campo Então tipo assim, ele é muito bom, tá rapaziada? Ele joga de MC, volante e meia esquerda Pra facilitar o link É 4x4, alta alta também Alta média mais Esse como é alta alta E tem uma defesa muito boa Que é a 90 Faz primeiro e também faz segundo, tá? Bom demais Velocidade dele boa Chute bom Passe bom Dribble bom Defensivamente bom E o físico dele é tipo assim um absurdo De sombra Não tem nem o que falar, né rapaziada? É um cara assim Mas muito interessante Então os 3 mil campistas Que estão em pacotes aí E hoje a gente foi contemplado com dois DMEs Um DME de garantia Icon Prime Mid Ou da Copa 88+, Saindo por 228 mil coins E o DME de fim de uma era do Bale O DME do Icon Tá bem acessível É um elenco 83 Vai te dar um variado de jogadores E um 85 com o jogo prêmio E um 86 com o prêmio ouro Primeiro o DME precisa de uma classificação geral 83 Com um 85 e um informe Essa é a mais barata Mais ou menos 23 mil Segundo o DME A classificação geral 85 Tá saindo na média ali de 78 mil coins E por 120 mil A gente tem a classificação geral 86 Então esse DME total Ele tá acessível na minha opinião DME barato Tá saindo 224 E eu vou mostrar por alto aqui Os jogadores que podem sair pra vocês Basicamente Podem vir todos os Prime E todos os da Copa Os que excluem Por ser 88+, São apenas os mid Que vai excluir ali uns 8 jogadores Então os da Copa Que pagariam Eu vou rolar aqui pra baixo E pra você que quiser ver Todos os disponíveis De uma forma mais fácil Eu vou tá postando pra vocês Lá no meu Instagram Então basta você ir lá Aproveitar e me seguir Que você vai tá por dentro De várias novidades Então nesse aqui Rapaziada Pagaria até aqui o Cacilas Pagaria aqui mais Da primeira página Só que vocês vão ver Que são duas Então eu acho que ficaria ali Tipo 50-50 Na verdade o da Copa Até mais paga Do que a deixa de pagar Pra ser bem sincero Então se tirou o da Copa A chance ali é boa Agora vamos pros mid Paga aqui a primeira página Vou passar rapidão pra vocês Primeira página toda paga né Tá saindo 220 Então aqui 30 dos mid pagam de 100 Porque a partir da segunda página Só o Beckham aqui Que ainda paga 240 O resto ninguém paga mais Então os 30 32 de 100 jogadores Dos mid pagam Então já dá uma diminuída Na chance de pagar E os prime Rapaziada Deve pagar aqui também A primeira página A primeira página paga toda Vamos dar uma olhada Na segunda página A segunda página Também paga toda E a terceira página Paga aqui até mais ou menos No Luiz Hernandes Né No Nesta No Beckham Então assim Pô Uma boa oportunidade de pagar Só que a gente tem Alguns jogadores tipo o Pirreis Que provavelmente vocês não vão querer usar O Coman Também que vocês não vão querer usar Então aqui ficaria meio a meio Então a chance Dá mais ou menos ali Uns 55 60% de não pagar E uns 40% de pagar Se a gente for olhar ali Na margem De jogadores que pagam E que não pagam Pra mim é um DME Acessível Se por acaso Não tem nenhum outro DME Que você queira fazer Que tem as forragens sobrando Beleza Mas vamos falar Que você tem Às vezes Poucas forragens Ou às vezes Você tem uma pretensão De fazer o DME Do Mbappé Que aparentemente A gente tem que esperar Pra sempre Pra chegar Eu não gastaria 200 mil coins Nesse DME Eu prefiro juntar Mais 400k de forragem E fazer o Hugo Sanches Aqui Que é garantido Então beleza É um bom DME Tá por um preço Bem legal Pra você que quiser arriscar Tem uma chance ali Até que interessante De dar bom Mas se tem algo Certo Que você quer fazer Sanches Sérgio Ramos Pogba Que ainda vai chegar Ou até mesmo Um Bale Faz sempre O que é certo Pro seu time Ao invés de arriscar Uma garantia Talvez eu faça Esse garantia Durante a semana Pra gerar conteúdo Mas eu confesso Que eu tô muito Na expectativa Da chegada Do Mbappé Pra decidir Fazer o Mbappé Ou o Hugo Sanches Se por acaso O Mbappé For caro demais E aí a gente tem O DME A cartinha do Bale Que tá assim Super acessível Um elenco 83 E um 85 O elenco 83 O Bale Tá na tela E pra vocês Saindo mais ou menos 23 mil E o elenco 85 Saindo na média De 85 mil coins A cartinha do Bale Cara Ela é simplesmente Um espetáculo O que é difícil De olhar o link Mas é um jogador Que joga De ponta direita Meia direita Lateral esquerdo E ala esquerda É um cara assim Fora de série Talvez um dos melhores DMEs que a EA já mandou Se ele vai ser Tudo isso em game É uma grande incógnita Mas pra mim É um cara que Super vale a pena fazer Ele tem chute trivela Ele tem drible Facilidade de se machucar Lançamento longo É um cara que é 4x4 Chuta de esquerda Tem 1,85 Alta média Velocidade dele boa O chute dele é muito bom O passe dele é muito bom O drible dele é muito bom A defesa dele é ok Ele pode jogar muito bem De lateral De ala Talvez de ala Até melhor No segundo tempo Se quiser colocar De segundo volante Ou começa de ponta Faz um segundo volante Brabo também E o físico dele também Na minha opinião Bem interessante Então assim Se for utilizar De segundo volante Ou de lateral Sombra Se for utilizar no ataque Pra mim é um caçador E aí é um cara assim Muito bom De cabeçada Tem 99 de cabeçada 99 de salto É um cara que na minha opinião Tem que fazer Pô linka no meu time Faz Não linka no meu time Faz 100 mil coins E ainda fica disponível Por uma pá de tempo É um cara que todo mundo pode ter Fica disponível por 28 dias Então na minha opinião Compensa demais esse efeito Fechou? O mercadão de hoje Com a chegada desses NEMS Deve dar uma alavancada Por mais que lance algum pack promocional Garantindo alguma coisa Eu acho que deve valorizar Como já tá valorizado aqui Como vocês podem ver no mercado Porque afinal de contas Meio campista Não é uma parada Que a galera tem um hype Da mesma forma Que a galera não tem um hype Nos defensores Então esses jogadores Ficam em pacotes Hoje e segunda-feira Saem terça-feira Terça-feira Entra os defensores Terça e quarta E na quinta-feira Já entra aí O time total Acho que é mais ou menos Essa conta aí mesmo Esses jogadores Saem de pacotes No dia 24 Então era isso Apaziada Espero que vocês tenham gostado Tamo junto de mais Se inscreve no canal Ativa o sininho Aquele abraço É nóis E eu fui